E aí meu povo, tudo bem? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Não olhe as coisas no micro-onda, porque é assim mesmo, na casa de pobre sempre tem bagunça, viu? Não tiver aí na casa de vocês, graças a Deus, porque na minha tem. Ó, o vídeo de hoje não vai ser eu que vou pra cozinha, vai ser Manu. Ela vai fazer, você vai fazer o quê? Apresente seu prato pro povo. Ela não gosta de aparecer, minha gente, vocês vão escutar só a voz dela. É um hambúrguer gourmet, sul golafoyer. É uma receita minha, preparada com muito carinho pra vocês. Eu não sei esse nome não, ela que tá dizendo, viu? Ó, participação, salsicha do fluxo. Isso, porque se não for desse modelo a gente nem aparece, né? O que temos aqui, Emanuele? Temos aqui os hambúrgueres. Hambúrgueres? Eles já são pré-prontos, né? Pré-prontos, certo. Pronto não, é só a carne, né? É carne de alcatra, tá, gente? Ah, tá. 160 gramas de alcatra. Certo. Alcatra não, é angus. É angus, é? É angus. Eu sempre boto um pouquinho na airfryer pra pré-fuzir. Certo. E não bota sal não, é? Depois. Depois? Tem certeza. Depois eu selo na manteiga, entendeu? Ah, tá, entendi. Aqui vai a fogo máximo, tá? Ah, sim. 180 graus, né? Não, a 250. Ah. Apareceu um pouquinho tua orelha. É nisso que dá. A pessoa fica se escondendo, fica se escondendo. Às vezes acontece aqui, vou com minha gente, na vida de todo mundo do outro lado. Não sei por que ela se esconde tanto. Esse hambúrguer aí, Arafuê, qual vai ser o complemento dele? O seu, menina, que é isso, hein? Foi a galinha do recebido de hoje. São peru, hein? Mostra aqui o povo aqui no YouTube, minha gente. São peru, hein? Foi recebido de hoje, eu recebi duas galinhas bem grandonas da granja aqui no Cabo de Santo Agostinho. Aí não é uma galinha, é um peru. É sim. Juro, porque tu não visse a outra lá do que tá no congelador. É festa, é? Ah, é Natal, né, minha gente? Aí tem que fazer a caridade, né? Ó, tu vai querer com salada o teu. Eu vou querer com tomate e cebola. Não tem alface, mas você bota tomate e cebola. E eu vou querer o meu hambúrguer com ovo, queijo, coalho e a carne. Val, vai ficar muita coisa. Esse hambúrguer é sempre 80 gramas de carne, Valda. Aí é. Ou ovo ou queijo coalho, Val. Queijo coalho. O ovo, o ovo. Eu quero o ovo, minha gente. Eu gosto muito de ovo. Vou mostrar a vocês o artista. Olha. Que foi, meu amor? Cadê tua bola? Pega a bola? Cadê tua bola? Hã? Artista é ele, vice-mea gente. Eu nunca vi um pet tão esperto feito ele. Pra aparecer. Pra aparecer, porque ele gosta de aparecer. Não é só eu que... E com a câmera... Não é só eu que gosto de fazer vídeos aqui em casa, não. Ele também gosta de participar. Com a câmera, ele vai pra cima. Tem queijo ali já aberto, viu? Tem queijo aberto. Tem numa bacia. Tá, querida. Naquela bacia de margarina, que é o tapaué do pobre. É sério. E os tapaué daqui de casa é assim, olha. Tudo importado que eu comprei lá nos Estados Unidos. Com muito orgulho, tá? Vou querer com queijo, né? É, eu vou querer com queijo e ovo. Eu não vou querer com tudo, Manu, que eu tenho direito. Então eu vou contar uma fatia fina de queijo. Certo. Só pra mostrar que ele tá lá. Aham. Tá bom? Aí tu vai botar cebola e tomate, né? Exatamente. Aham. Entendi. Faz parte do elenco, viu? Meu Jesus. Ele jura que vai comer hambúrguer, né? É. Ele jura que tá quer... Olha que minha gente tem. Pera aí, Manu. Se afasta. Que menino lindo de mãe, meu Deus. Vixe Maria. É muito amor envolvido. Acaba não, mudão. Algo de errado não está certo. Por que ela botou o meu queijo essas finuras aqui? E esse aqui é de quem? É o meu. Por que esse aí é o seu? É o meu mais grossinho, porque eu não vou querer ovo, não. Minha irmã, rega o queijo. O vício é aí. Toma, leva. Cadê a tampa? Próximo passo, meu povo, é o quê, Manu? Selar o pão. Selar o pão? Vou selar o pão enquanto... Sim. Aguardo o hambúrguer, dá aquele sugo. Sim. Porque ele tá sugando, é? É. Aqui a gente usa sempre manteiga de garrafa, tá? Certo. Pouquinho, pouquinho... Tá bom pra andar com a ganeira. Pouquinho, pouquinho. Certo. Aí eu dou uma seladinha nos pães. Aham. E que pão é esse? É bola, é? É pão baratinho, ele comprou. Pão bola. Pão bola, minha gente. É, não tem... Meu nome? Aham. É... Meu nome em cima, em cima, em cima. Tem negocinho. Aquelas bolas em cima. Avestrui. É, isso mesmo. É liso. Aham, é liso. É. Pronto. Ele não tem o piste. Isso. Enquanto isso aqui, ó. A saga continua aqui em casa. Depois que você botar o pão pra selar... Eu vou botar o hambúrguer pra selar aqui na manteiga. Ah, entendi. Depois de selar o pão, né? Exatamente. Tu tá selando logo o pão pra aproveitar a mesma frigideira. Se eu botar o hambúrguer, vai daquela melequeira, né? Ah, entendi. Entendeu, querida? Entendi. Entenderam, minha gente? Capitaram, ó. Cadê? Mostra aí pro povo ver. Tá selando. Tá selando. Ei, minha gente. Esse aqui, esse hambúrguer caseiro, é do jeito que a gente faz, tá? Mas vocês aí do outro lado podem fazer do jeito que vocês quiserem. Até porque eu sempre falo nos meus vídeos. Gosto é feito aquele negócio. Cada um tem o seu. Vocês concordam comigo? Então cada um faz seu hambúrguer gusmê do jeito que vocês querem comer. Machuí, tchu, tchu. Não é igual o meu, não vai ser. Eu não vou fazer igual de vocês aí do outro lado. Até porque nada é igual na vida. Viu o pezinho inchado? Peixinho delícia. Aí, Manu, continua aqui, ó. Na selagem do pão, minha gente, ó. Tão vendo? Desse modelo aqui, ó. Botei mais uma manteiguinha aqui, minha gente. Botou mais uma manteiguinha, porque ela vai... Vou jogar o hambúrguer. Vai jogar a carne do hambúrguer, né? Isso. Entendeu? Vou jogar o hambúrguer. Vai dar aquela salada. Isso. Lavei esse fogão hoje, minha gente. Perceberam? Não foi anterior que o fogão tava tão limpinho. Não foi, ó. Isso. Porque se não for desse modelo, a gente nem aparece num rolê. Próximo passo, meu povo. Olha. Olha. Como ela pediu queijo, tô botando queijo em um palho. Tá bom de queijo. Hum. Tá caprichando, né? Aí agora é só jogar aqui em cima do pão, olha. Vou passar um pouco de requeijão, colocar a salada, fazer todo o processo. Ah, entendi. Ah, minha gente, tá vendo? Aí agora chegou a hora da montagem, minha gente, ó. Cuidado pra não arranhar a minha panela, viu? É por isso que eu tô fazendo de jogar, pra não arranhar. Cuidado pra não arranhar a minha panela. Eu tenho ciúme nas minhas panelas mesmo. Cadê o coisa que tu disse que ia botar o requeijão? Calma, o requeijão é na tampa. Ah, é na tampa, é? É na tampa. Hum, entendi. Olha. Aqui, minha gente, olha a tora de carne. Tá vendo? Só uma rodela de cebola, é? Tá ótimo. Tá ótimo? Cebola tá cara. Tá bom. E acabou, não foi? Acabou. Tá bom, de tomate. Olha, minha gente, que delícia. Espia. É um bom de caseiro, minha gente. Espia. É caseiro. Só que essa carne aqui, a gente compra... Não é aquela... Como é o nome dessa carne de hambúrguer? Eu não sei dizer o nome do povo, não. É tipo Angus. É só porque tá na promoção. De 15, a gente comprou por 10. Pronto. Entendeu? Vem dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres dentro de uma caixinha. Peraí, pessoal. E agora? Gosta de tempero, né? Ai, minha gente. É chupão, né? Vocês colocam... Bota... Bota o sal aqui na tomate, na cebola. Peraí, bota também? Hã? Bota. Botasse essa mão aonde, hein? Tá limpinha. Eu cozinho sempre com a mão limpa. Olha que delícia. Ketchup? Ketchup. Eu tô gravando aqui pra vocês. Eu já tô salivando. Pega aquela maionese... Aquela mostarda de mel. Mostarda de mel? É. Essa mostarda de mel, minha gente, ela é excelente. Eita, delícia! Agora, minha gente, vocês vão sentir a potência do brega. Pronto. E agora tampa, né? Tampa pro povo ver. Bota no meio do pra... Eita, como é que eu vou conseguir comer esse hambúrguer? Hein? Não sei. Veja aí. Calma, ainda falta. Ainda falta o quê? Falta a incrementação ainda. Que é o toque final da chefa. Qual o toque final? Oxi, pra que tu botasse esse palito dentro? Pra os ingredientes não se misturarem. E quando eu for comer com esse palito? Você come do seu jeito, moça. Bora? Sentir a potência do brega, minha gente? Eita, que delícia! Vou degustar pra vocês sentirem a potência do brega aí do outro lado. Bora degustar esse hambúrguer gusmê. De queijo coalho, tá? De queijo coalho, minha gente. Aqui faltou alface, mas a gente não tem alface em casa. Então a gente usa o que tem. Isso. Então vocês vão usar também o que vocês têm na casa de vocês. Não tem problema. Agora tira esse pau. Eu não sei pra que, Manu, botou esse pau aqui. É uma frescurinha, menina. E agora? Bota o prato mais pra perto, se não sai semelar todinha. Quer uma luva? Não precisa de luva, não. Eu quero saber como é que eu vou moldar isso aqui, Manu. Como é que molde? Com a boca. Com a boca. Eu boto ela um pouquinho, né? Sai. Hum. 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 Dá uma mordida aqui na carne pro povo ver. Eu como um pouco desse jeito. Olha a carne, minha gente. Hum. Respira. Tá excelente. Tá excelente. Obrigada. Se você aí do outro lado gostou do vídeo, curta e comenta. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Beijinho pra vocês. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. E agora eu vou deliciar aqui, ó. Hum. Hum. Hum.